Agora nós vamos aos congelados, as carnes e os laticínios, os itens de... os frios. Primeiro item que a gente pegou foram esses congelados. O brócolis de 1 kg congelado já, ele é pré-cozido, ele fica 5 minutos na fervura para poder fazer salada, enfim, o Vitor gosta muito, o Vitor é o de 6 anos, então, além de comprar aquele outro por quilo, eu também peguei esse daqui, a gente pagou R$ 1,49. Achei razoável o preço, considerando que ele já vem pronto e eu tenho essa facilidade de usar a rapidez, achei bom. Batata palito, também de 1 kg, R$ 1,15. Isso aqui eu não frito ela no óleo, então eu faço como, ou eu faço ela no forno ou eu uso aquele, aquela airfryer que é o equipamento para fritura sem óleo, embora que ele diga o que eu tenho que usar em termos de óleo. Então eu peguei duas também, porque as crianças gostam bastante, mas eu evito realmente a fritura. fritura. Depois, na linha de carnes, eu vou ter, vamos lá, aqui eu tenho a costeleta, né, costeleta longa, carne de porco, suíno. Eu peguei esse daqui por R$ 1,74, uma embalagem pequena, ele está 1 kg por R$ 3,99. Então esse aqui, 1,74, num tamanho menor e também peguei as costeletas, o quilo R$ 4,09. Então aqui eu tenho 1,15 kg, ficou R$ 4,15. Hoje eu não comprei carne de boi, porque eu fiquei muito na dúvida de como seria isso, como que eu, como que comprava, né, porque eu não conheço os cortes, nem nada, então eu dei preferência para os frangos e para a carne de porco. Esse daqui é o peito de frango, ele não vem congelado, ele veio só resfriado. O preço do quilo é R$ 5,99, esse daqui tem 1,554, eu paguei R$ 9,31. Mas eu posso, agora chegando em casa, abrir, separar por porções e congelar. Aqui é o filé de frango já em formato de bife, né, para fazer filé de frango. O preço do quilo, esse eu achei um pouco mais caro, mas é por conta dessa marca, R$ 8,59 o quilo, tem 565 gramas. Na hora que eu cheguei nessa parte dos frangos, eu estava bem cansada, tá, gente? Então, eu fui mais ou menos que pegando sem pesquisar muito, porque já fazia mais de duas horas que a gente estava no mercado, eu estava muito cansada já, mas geralmente eu sempre busco pelo melhor preço, principalmente esses itens. E considerando que eu estou num país novo, para mim, tudo é bom. Então, eu vou, realmente, vou buscando pelos melhores preços. Então, provavelmente, eu acho que esse frango teria, sim, algum outro lá com preço mais em conta, mas como eu estava já com pressa, eu acabei não olhando tanto. Esse daqui também estava com desconto, estava em promoção. Então, aqui está por R$ 3,41, mas eu não paguei R$ 3,41, não. Eu paguei nele R$ 1,70. Eu paguei metade do preço nessa coxa sobre coxa. Aqui eu tenho... Ele já era R$ 2,99. Então, ele já estava bem barato e eu paguei metade do preço nesse daqui. Ele tem 1,142 kg, então eu achei o preço muito, muito bom. E eu acabei pegando até duas embalagens dele. E aí eu posso congelar, posso fazer ao forno. Então, geralmente, esse tipo de frango eu faço assado mesmo. Eu não costumo nem fritar e nem fazer ao molho, porque a gente em casa não é muito adepto ao molho. Aqui tem mais uma da costeleta de longo, por R$ 1,70, né? Que é aquela menorzinha. Então, nós pegamos duas dela. E na linha de peixes, eu não tenho muito hábito de peixe. Não que eu não coma, mas eu não sei muito fazer. Mas eu vou aprender, lógico, porque aqui nessa vida tudo se aprende. Eu peguei duas caixas desse medalhão de pescada. Ele custou R$ 3,49. Ele vem com 400 gramas. Não achei tão barato também, mas não tinha muita oferta de peixe com preço bom. Então, eu peguei esse tipo, me parece bom. Depois eu conto pra vocês. Então, duas unidades por R$ 3,49. E peguei esse daqui, ele é um salmão, quatro tranches de salmão selvagem, quatro fatias, né? Eu acredito que assado dele deve ficar bom. Por que eu comprei? Porque estava pela metade do preço. Porque o preço normal dele era R$ 9,00 e ele estava por R$ 4,50. Então, eu acabei pegando dele, também tem 400 gramas. E aí, a gente vai experimentar desse tipo. Depois, a gente vai pra os frios, né? Aqui, eu tenho queijo... Vou pegar aqui, estou falando pela ordem do pão fiscal, tá, gente? Queijo flamengo de 700 gramas. Esse daqui custou R$ 4,50. Me parece que ele é muito parecido com a nossa mussarela. Esse daqui é um pacote familiar, claro. Mas, eu tenho... Lá tinha várias opções de tamanho. Tinha com 300 gramas, tinha com 100, 150. E tudo na proporção, tá? Não quer dizer que, porque ele tem 700 gramas, que ele era mais barato do que o de 100. Esse foi R$ 4,50. Provavelmente, o de 100 seria R$ 45,00, tá? Perdão. Seria alguma coisa em torno de 70, 80, enfim. Então, a gente... Eu comprei desse daqui, porque as crianças também gostam bastante. Eu também utilizo pra cozinhar, pra algumas receitas. Depois, esse daqui, ele é um... Aqui, eles chamam de queijo cremoso, queijo creme e tal. É como se fosse um cream cheese mesmo, mas ele é temperado. Eu já conhecia, da vez que a gente veio a passeio. Eu gostei muito, então, a primeira coisa que eu fui, foi procurá-lo. Eu gosto muito dele com o pão de forma, com o croissant. E eu peguei ele por R$ 1,59. Depois, o peijo ralado, da ilha. Ele custou R$ 1,35. Ele tem... Deixa eu ver quanto de peso. 200 gramas, cada um. Eu tenho dois pacotes. Depois, o fiambre, que na verdade é o nosso presunto. Ele custou R$ 1,00. Esse eu busquei o mais barato mesmo. Tem muita oferta, vários tipos, várias marcas. Eu peguei dois desses de... Deixa eu ver quanto que ele tem. De 180 gramas. E vem 10 fatias finas, né? Tá dizendo aqui. Então, eu peguei dois desses pra também experimentar. Aqui eu tenho o bacon, que é defumado, né? Aqui eles dizem fumado, em tiras. Na verdade, ele vem assim. Peguei pra cozinhar mesmo. Ele é de 250 gramas. Foi o mais barato que eu encontrei. E ele ficou por R$ 2,50. E por último, e não menos importante, o queijo brie. O queijo brie, esse daqui, ele tem 200 gramas. Qualquer um que come o queijo brie no Brasil, sabe que ele é um queijo extremamente caro no Brasil. A última vez que eu comprei, eu comprei um com um pouco menos de 200 gramas. Talvez 180, alguma coisa nessa média. Lógico que lá também tem as marcas famosas com o presidente. Enfim, mas eu gosto desse, ele me atende bem. Da própria marca Continente. E eu paguei nesse queijo brie, em cada um deles, R$ 1,39. No Brasil, a última vez que eu paguei, eu paguei R$ 14,00. Então, é um queijo que eu gosto muito. Então, me deixa muito feliz saber que eu posso pagar R$ 1,39 no queijo brie. E comer ele com geleia de frutas vermelhas, que eu mostrei na outra parte do vídeo. Por último, em termos de vinho, no mercado tem muita, muita, muita opção de vinho, de vários preços, de vários tipos. Eu gosto do Matheus, por quê? Porque ele é um vinho mais suave. Ele é muito parecido com os nossos vinhos suaves de mesa. Então, ele é um rosê, mas ele é bem gostoso. Esse aqui é o Aragonês. O Caio pegou errado. Vou bater um pouquinho nele. Mentira. Eu gosto dele só o Matheus, mas esse também é gostoso. Então, esse daqui, eu paguei R$ 3,99. Não é dos mais baratos, mas ele me atende no meu paladar. Então, a gente pegou só uma garrafa, porque a gente não é de beber com frequência. Mas, a gente gosta de ter em casa. Então, essa foi a parte dos frios e do vinho. Na verdade, só tenho esse para mostrar para vocês hoje.